Pessoal, estamos recebendo hoje aqui a Macaé, eu, a Dandara e o Reimondo. Então nós somos aqui três mineiros e um carioca que é mineiro. E foi isso aí. Olha, e hoje é a votação da lei da cota, né? Isso, Dandara, que está comandando isso pelo PT aqui. Isso mesmo, é a revisão, primeiro que as cotas vão continuar. O nosso relatório amplia, além da primória, coloca prioridade dos cotistas serem com o juiz. E a gente tem como distribuir as bancas de referição para o próprio astral e também para a pós-graduação. Vai ser uma grande vitória, vai ser uma grande vitória, vai ser uma grande vitória. Isso aí, Macaé, veio lá na Assembleia Legislativa para vigiar, né? Claro, nós temos que acompanhar aqui, muito de pertinho. A gente está com a gente, então, muitas vezes, para a unidade na educação do PT no Brasil. Povo preto, povo indígena, quilombola, a serença na Universidade da Pós-graduação. Muito bem, Reymor, uma coisa. Bem-vinda, Macaé, parabéns, Dandara, por liderar esse projeto tão importante. A gente tem muita reparação para ser feita e, mesmo que já tenhamos feito muita, ainda tem muita reparação para fazer. Parabéns, Dandara. É isso aí, pessoal. Olha, nas redes firmes aí, a lei da cota tem que ampliar e melhorar. Estamos aí com toda a companheirada do movimento negro, com todos os trechos pretos do Brasil. Parabéns pela luta, estamos juntos, hein? Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.